Eu sou Elayna Urives, sou a sua reprogramadora mental e você a partir de agora é um holoco-criador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. E você vai usar o comando, presença divina alma que habita em mim, sentimentos de medo, insegurança, a partir deste momento eu decreto, acabou. Entra em ponto zero. Presença divina alma que habita em mim. A partir deste momento, sentimentos de falta, escassez, está apagado, cancelado, cancelado, cancelado. Entra em ponto zero. Presença divina alma que habita o meu ser. Eu sou. Eu sou abundância. Eu sou alegria. Eu sou próspero. Está feito. Está feito. Está feito. Ponto zero. Silencia a mente. Se mantém em ponto zero. Se mantém em silêncio. Quando um pensamento vier, você vai reconhecer o pensamento e voltar a silenciar. Eu, diga seu nome. Te perdoei. E você me perdoou. Eu, diga seu nome. Te perdoei. Fala o nome de quem você precisa perdoar. E você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo. Fale mentalmente o nome da pessoa. E você me ama também. Eu e você somos um perante Deus. Eu te agradeço. E você me agradece. Obrigada. Obrigada. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Sinceramente, eu oro. Eu desejo. Eu desejo a tua felicidade. Porque eu compreendi hoje que a tua felicidade é a minha. Entendi que nós somos filhos de Deus e que nós somos todos um. E eu desejo sim. Desejo a tua felicidade. Desejo com que cada dia você seja mais feliz. Também compreendi que aquilo que eu desejo pra você é pra mim. Deus te perdoa. Portanto, eu também te perdoo. Já perdoei a todas as pessoas. E acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus perdoa os erros e me acolhe com imenso amor. O amor, a paz, a harmonia do Criador e do Universo. A harmonia do Criador envolve a mim, o outro, você. Eu te amo e você me ama. Eu te compreendo e você me compreenda. E você me compreende. E hoje eu compreendo o quanto você estava me ensinando. O quanto você estava me despertando. Mas eu não tinha consciência para compreender. Mas hoje eu tenho. Me perdoa. Eu te amo. Silencia em ponto zero. Silencia. Permaneça em ponto zero. Silencia. Quando um pensamento entrar, você silencia. O nosso objetivo aqui é entrar no segredo revelado. O vácuo, a quietude, o silêncio. Silencia. Silencia. Quando você sentir. No momento em que você sentir. Que você e o Universo. Se tornam um só. No momento em que você sentir total quietude mental. Apenas neste momento nós vamos acessar uma realidade futura. Silencia. Ponto zero. Repita mentalmente. Eu acesso. O meu eu. Do futuro. Mais perfeito. Mais perfeito. E real. Para esta realidade. Que eu quero viver. Eu acesso. O meu eu do futuro. Mais perfeito. Para esta realidade. E visualize. Deixa a mente trazer. Como o teu eu do futuro se sente. Se teu sonho já está realizado. E ele já está vivendo essa realidade. Veja como ele se sente. E sinta. Sinta o que ele está sentindo. Sente a felicidade. Sente a alegria. Sinta o que ele está sentindo. A alegria. A leveza. A harmonia. E silencie em ponto zero. No seu momento. No momento em que você estiver pronto. Você pode abrir os olhos. Você pode abrir a escada폰. Você pode abrir os olhos. Um interessado para o teu e-mail. Se kişilは o teu e-mail. Të le Freedom. Sinta o que ele está ata aété. Ei. E de calla estraja. Inéssão. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.